Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, IA, é apresentado ao Governo Federal. É uma realidade, muitos já estão usando aí esses artifícios, vamos chamar assim, que vem facilitando a vida de muitos. Vem também reformulando certas profissões, você não pode deixar de falar sobre isso, na confecção de textos, em locuções, mas sem sobra de dúvida, a inteligência artificial jamais vai tirar a dinâmica da emoção. Não tem nenhum tipo de programa que consiga expor o quanto emoção pode trazer um texto, uma leitura, uma palavra, uma locução. Isso não tem o que consiga substituir. Mas, para muitos, é uma questão de adaptação, né? A questão importante que é a humanização, as emoções, junto com essa ferramenta. Acho que os dois ali vai dar um bom resultado. Vamos ver essa matéria, pode soltar. Foram mais de 200 encontros preparatórios entre dezembro de 2023 e maio deste ano, em todo o país, até chegar aqui. A 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação é um espaço de diálogo para refletir sobre o papel da ciência no país e seu rumo nos próximos anos. Tivemos 221 eventos realizados em todo o Brasil, sendo 14 conferências municipais, 27 estaduais e do Distrito Federal, 29 reuniões temáticas e tivemos nada menos do que 157 conferências livres e em todos esses eventos tiveram a participação de quase 100 mil pessoas. Com o tema Ciência, Tecnologia e Inovação para um Brasil justo, sustentável e desenvolvido, serão debatidas durante três dias as políticas públicas que serão estratégicas para o Brasil nos próximos 10 anos. Com um orçamento de R$ 23 bilhões, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial aborda diretrizes para pesquisa e desenvolvimento, até a regulamentação de práticas que garantam a segurança e a privacidade dos cidadãos. Foram definidas 31 ações em diferentes áreas e com impacto a curto prazo, voltadas para resolver demandas urgentes na saúde, educação, meio ambiente, setor agrícola, indústria, comércio e serviços, serviços, desenvolvimento social e gestão do serviço público. Esse plano tem ousadia e ele é viável ao mesmo tempo, ele é ousado e viável. E ele é factível, porque tem um investimento público que se equipara aos investimentos da comunidade europeia. O plano aprovado foi construído com a participação de mais de 300 pessoas. Entre os objetivos estão equipar o Brasil com infraestrutura tecnológica avançada com alta capacidade de processamento, incluindo um dos cinco supercomputadores mais potentes do mundo, alimentada por energias renováveis, e promover a liderança global do Brasil em IA por meio do desenvolvimento tecnológico nacional e ações estratégicas de colaboração internacional. Daqui pra frente, a minha obrigação é fazer isso acontecer. Acontecer no Brasil. Fazer com que a gente seja modelo. Porque as pessoas lá fora, até um chinesinho, falam olha, o Brasil tem uma inteligência artificial. O cara da Coreia do Sul, aí o Brasil tem. O Estado do Rio de Janeiro, lá do Sinistro, o Brasil fez. Esse orgulho. Esse orgulho que nós temos que carregar dentro da gente. É, o Brasil tem muita coisa boa, né? Tem muita coisa boa, tem muita tecnologia também, né? E tem que ser apoiado e explorado isso. Sem perder a essência principal, que é a humanidade, né? A humanização de tudo aquilo que se faz. Não é só máquina, né? E também não é só ter tudo arcaico, né? Tem que ter o balanço entre os dois ali, né? O tecnologia, o avanço, vai ser a sensibilidade e a emoção que só o ser humano tem. Insubstituível. Não há máquina que possa fazer isso.